Preciso que isso seja perfeito. Se você repetir essa frase com muita frequência, causará a impressão de que não é inteligente ou maduro o suficiente. Quem sempre espera pela perfeição está fadado ao fracasso. Pessoas inteligentes preferem concluir as tarefas passo a passo e analisar no que podem melhorar durante o processo. Elas não impõem expectativas surreais sobre si mesmas e evitam usar tons de voz manipuladores exigentes. Não é justo! Ao usar essa frase em conversas com seus colegas e amigos, você arrisca a causar a impressão de ser alguém ingênuo. Todo mundo sabe que a vida é injusta, então esperar pela justiça é uma atitude um pouco infantil. Em vez de reclamar, pessoas inteligentes perguntam o que posso fazer agora para mudar esta situação? Elas têm capacidade de negociar condições nas quais todos ganham, pois falam abertamente o que estão dispostas a oferecer e o que esperam receber em troca. Não me leve a mal, mas não é a melhor forma de iniciar uma conversa. Quando os outros ouvem isso, já começam a esperar alguma coisa ofensiva ou desrespeitosa de sua parte. Pessoas inteligentes não iniciam diálogo com energias negativas. Você não quer deixar alguém na defensiva antes mesmo de conseguir falar o que pensa. Quer? Às vezes, sob a pressão do trabalho, você acaba dizendo só vai levar um minuto ou já estou terminando e depois demora horas e até dias para concluir determinada tarefa. Se não conseguir estimar seu prazo de entrega de forma realista, os outros não vão confiar em você. Se quiser que as pessoas o vejam como alguém inteligente, nunca prometa o que não conseguirá cumprir. Fica mais bonito dar uma estimativa maior e terminar antes do prazo estabelecido. Não foi minha culpa. É outra expressão infantil que não se deve usar no trabalho. Ninguém vai respeitá-lo se você ficar responsabilizando os outros por seus próprios erros. Pessoas inteligentes têm a coragem de admitir que estão erradas e de se autocorrigir. Essa frase também pode provocar os demais, fazendo-os atacá-lo primeiro e culpá-lo ainda mais. Então, se alguma coisa ruim aconteceu e realmente não for culpa sua, é melhor lidar com o problema de um jeito calmo e evitar apontar o dedo pra alguém. Palavras como ups ou foi mal são péssimas formas de expressar arrependimento pelo seu erro. Os outros podem sentir que você está tentando fugir das consequências e que não quer se responsabilizar por suas atitudes. Evite confundir as pessoas com frases longas ou mal construídas. Negativas duplas como eu não tinha nada ou não sei de nada podem parecer bobas, além de serem difíceis de compreender. Duas negativas em uma frase distorcem o significado, o que faz com que o coitado do ouvinte se perca tentando decifrar esse monte de palavras contraditórias. Tem uma pergunta que pode parecer boba ou pode ser idiota perguntar isso, mas... E demais frases do tipo, nas quais você se define como não tão inteligente, geralmente são usadas quando você não está confiante o suficiente e quer se resguardar. Pessoas inteligentes tentam evitá-las, pois não sentem constrangimento algum em perguntar qualquer coisa. Se não estiver confiante, mas quiser que os outros o respeitem, comece a se levar a sério e evite julgar suas próprias atitudes como idiotas. Evite terminar frases com e tudo mais. Isso soa imaturo e pode desviar a atenção do ouvinte da essência da conversa. Se estiver dizendo uma lista, é melhor nomear todos os itens com clareza. Isso o fará parecer mais responsável e focado. Assim, seus colegas e amigos não terão que adivinhar o que você quis dizer com e tudo mais. Deixe de lado palavras vazias como hum, é, tipo, e outras muletas de linguagem. O mesmo se aplica a literalmente, tipo assim, meio que, sabe, e outros vícios de linguagem. Utilizar demais estas palavras pode causar a impressão de que você é menos inteligente e competente. Se elas surgirem automaticamente, tente respirar fundo quando estiver falando e não tenha medo de fazer uma pausa se precisar. Não sou pago pra isso. Quem se recusa a assumir responsabilidades que vão além de sua posição na empresa está se arriscando a causar uma má impressão. As pessoas podem achar que você não tem interesse em crescimento pessoal e que só faz o mínimo pra receber o salário. Claro, é preciso proteger seus direitos e impedir que as pessoas se aproveitem da sua boa vontade. Mas que tal usar esses casos como uma oportunidade pra negociar uma promoção de aumento de salário em vez de se esquivar da tarefa? Nunca mencione seu auto-QI como prova de que é mais inteligente do que os outros. Bom, eu nunca tive problema com isso. Os psicólogos já descobriram diversos tipos de inteligência, como a linguística, visual, musical, rítmica, emocional e muitas outras. Os testes de QI examinam somente um tipo e determinam o quão bom você é em resolver enigmas e problemas. Isso não garante que é mais inteligente em todos os aspectos da vida. É por isso que usar testes de QI como prova da sua inteligência excepcional podem parecer antiquado. Hoje em dia, a tecnologia avança tão rápido que as invenções viram história rapidinho. É por isso que a frase sempre fiz assim o faz parecer preguiçoso e relutante em relação ao progresso. As pessoas acabam se perguntando por que você não tira um tempo pra melhorar seus hábitos. Se você sempre usa palavras que o fazem parecer preguiçoso e passivo, é pouco provável que seu chefe queira lhe confiar tarefas importantes ou lhe dar alguma promoção. Outra forma fácil de parecer bobo é usar palavras que não conhece bem. Se não tiver 100% de certeza sobre o significado de uma delas ou de sua pronúncia correta, pesquise. Ou então, evite usá-la. Cuidado ao usar muitos modismos ou expressões em inglês só pra parecer descolada. Principalmente com pessoas que não conhecem o significado delas. Isso pode fazê-lo parecer um robô que fala, fala, mas não consegue buscar uma conexão com seu público. Tudo bem dizer, não tenho certeza. De vez em quando, caso esteja falando sobre certas coisas. Mas usar frases de dúvida sempre que for expressar sua opinião pode soar confuso e estranho. Pessoas inteligentes acreditam que seu ponto de vista importa e expressam o que pensam com clareza e firmeza pra evitar questionamentos desnecessários. Às vezes, ficamos assustados com tarefas que parecem ser impossíveis. Repetir a frase, não consigo fazer isso, não o levará a lugar algum. Só o fará parecer tolo e preguiçoso. Quem é inteligente procura por soluções em vez de dar desculpas. E se realmente não tiver experiência ou habilidade suficiente pra concluir determinada tarefa, certamente pedirá ajuda. Chamar seu colega de cara ou irmão pode soar desrespeitoso. O mesmo se aplica ao termo meninas quando for falar com suas colegas de trabalho. Algumas pessoas podem achar isso totalmente inapropriado e até ofensivo. Mesmo se você trabalhar em uma empresa de pequeno porte, onde essa forma de comunicação é considerada normal, certifique-se primeiro se seu colega gosta de ser chamado de irmão. Quando você diz vou tentar, dá a impressão de que não tem confiança suficiente na sua capacidade de fazer aquela tarefa. Pessoas inteligentes sabem que são responsáveis por suas próprias ações. Se nem você confia no seu taco, imagine os outros. Quem não é muito experiente no mundo dos negócios costuma julgar sem conhecer a fundo. Se você é impulsivo e rude ao julgar os outros, eventos ou lugares, pode ganhar fama de pessoa rasa. O ideal é não tirar conclusões precipitadas e observar mais antes de falar. Sou seu fã. Idolatrar as pessoas ao seu redor ou celebridades pode fazer você parecer ingênuo. Todo mundo tem seus pontos fortes e fracos. Então apenas respeite os outros pelo que eles realmente são e evite transformá-los em alguém perfeito. Se você imita pessoas famosas repetindo seus bordões e ações ou usando o mesmo corte de cabelo e roupas, não será considerado alguém maduro. Seja você mesmo. Existem também várias formas não verbais de parecer menos inteligente do que realmente se é. Balançar a cabeça afirmativamente o tempo todo, se esparramar sobre a cadeira ou violar códigos de vestimenta são alguns exemplos. Se a sua empresa exige que todos os funcionários se vistam formalmente em eventos corporativos e você aparece usando jeans e moletom, as pessoas podem achar que lhe faltam discernimento e respeito. Volta em 20 minutos. Se você tem o hábito de deixar bilhetes assim no ambiente de trabalho, as pessoas podem achá-lo não muito inteligente. O cliente que acabou de chegar em uma cafeteria ou loja verá esse aviso, mas não terá ideia do horário em que você saiu. Então ele não poderá estimar quanto tempo precisará esperar. É mais inteligente colocar o horário exato em que voltará para o trabalho. Estamos entendidos? Ótimo!